Música No último dia de atividades do Parlamento Juvenil, os estudantes trocaram a formalidade das roupas parlamentares pelo conforto. Ah, nessa semana que a gente está vivendo aqui, né? Ótimo, porque só roupa pesada, a gente, bem melhor, ficar bem mais descontraída, né? Alivia bem o calor, porque aqui é muito quente. Os 85 jovens da 11ª edição encerraram a participação no projeto com uma visita ao Museu do Amanhã na Praça Mauá. Se o museu foi o lugar mais fotografado no Instagram em 2017, eles aproveitaram para garantir as selfies, mas foram além delas. Aqui no Museu do Amanhã, os jovens ampliaram a visão de mundo pensando sobre as transformações de forma global. Um museu científico e diferente. A proposta é que o ser humano visite o próprio passado, conheça em detalhes o planeta e projete o futuro. Tudo através de uma experiência interativa, de imersão e de muita delicadeza. Eu acho que ele vem mostrar para a gente a importância da gente estar preservando o nosso planeta, para a gente zelar e mostrar para as outras pessoas a importância de a gente começar a mostrar interesse pelo meio ambiente, que muitas vezes a gente está tendo desmatamento, pessoas estão jogando lixo na rua, sem estar reciclando quando é possível. Então, eu acho que esse passeio é importante para a gente estar tendo um pouco mais de conhecimento e experiência sobre o nosso cotidiano, sobre nós mesmos e sobre o nosso meio planeta. O passeio pelo Museu do Amanhã vai terminando com uma pergunta complexa, mas uma pergunta necessária. Uma pergunta que muito tem a ver com o que o Parlamento Juvenil plantou na cabeça desses jovens essa semana. Que amanhãs podemos imaginar? Eu espero que o nosso planeta avance, a nossa democracia avance, o nosso país avance. Eu quero que a nossa geração seja a diferença futuramente. A gente quando fala futuro, a gente pensa no futuro bem distante. A gente não pensa na manhã, quando a gente acordar. Então, eu tinha um pensamento, agora com esse conhecimento eu tenho outro. É outro nível, a gente conhecer mais onde a gente está, onde a gente mora, de onde a gente veio, de qual é a nossa ecologia, qual é a nossa cultura e aqui ensina isso tudo. Quando a gente está lá dentro, a gente vê o mundo passar, parece que a gente está vendo a nossa vida e voltar. É lindo isso. A gente está lá dentro, parece que a gente está lá dentro, parece que a gente está lá dentro. Legenda Adriana Zanotto